Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no Pedrosa Previdente. Muito bem, se você chegou agora, estava passeando ali, estava pesquisando, procurando, chegou agora aqui no canal, então você chegou no lugar certo, porque aqui nós somos especialistas, eu sou especialista nas demandas da aposentado e especial. Se você trabalha em área de risco, se você trabalha em atividade perigosa, em insalubridade, exposta à insalubridade, está procurando entender você chegou no lugar certo. Muito bem, e nós temos aqui um tema importante, que é o tema 709, que está dizendo o que é o tema, você sabe o que é o tema 709? Então fica aqui comigo, você sabe os efeitos do tema 709? Fique aqui comigo também, que você vai entender importante tema. O tema 709 tem muita renda dizendo o seguinte, olha, quem trabalha exposta à perigosa idade, pode ficar tranquilo que vai poder permanecer e continuar trabalhando, porque o tema 709, já vou te antecipar, é aquele que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que quem trabalha em área de risco, se aposentou, trabalha em área de risco, ou trabalha em área de insalubridade, em aposentadoria especial, não pode permanecer trabalhando. Pode continuar trabalhando? É comum, mas não pode continuar trabalhando na área especial. E aí saiu a notícia, ou está se falando, que quem trabalha exposto à pericolidade não tem problema nenhum. Então fica comigo e você vai entender mais esse importante assunto, ok? Se você está chegando agora no canal, eu peço que você se inscreva, se inscreva e acione o sino de notificação. Assim você vai receber conteúdo relevante todo o ano do dia, e isso com certeza vai expandir o seu conhecimento acerca das armadilhas, acerca dos obstáculos, das barreiras que o INSS vai colocando, e contornando isso você vai tomar a melhor decisão. Então se inscreva no canal e acione o sino de notificação e faça parte desse time aqui que é diferenciado pelo conhecimento. Vamos direto ao tema. O tema 709 foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e ele diz que quem é aposentado pela especial, ele deve se afastar, ele deve se afastar do ambiente de trabalho que seja nocivo à sua vida, que seja nocivo à sua integridade física e à vida. Ou seja, quem trabalha em insalubridade, quem trabalha em insalubridade, quem trabalha em periclosidade, deve se afastar, porque o que gera aposentadoria especial é a exposição ao agente nocivo, químico, físico, biológico, que nós estamos falando de insalubridade, ou aquele que corre o risco, periclosidade é risco. Então, quem tem o risco de a sua integridade física e a vida, nós estamos falando de periclosidade. Quando eu estou falando de exposição, eu estou falando de insalubridade. Muito bem. O tema 709 diz que esse trabalhador aqui, ele deve se afastar. Se ele se aposentou pela especial, ele deve se afastar. Quanto a isso, não tem nenhuma dúvida mais, já consolidou. E isso está valendo, muito importante você entender, a partir de 23 de fevereiro agora de 2021. Ou seja, quem trabalhou até 23 de fevereiro de 2021, tranquilo. Não vai precisar devolver o dinheiro. Não vai precisar devolver o dinheiro. E se estava recebendo por meio de tutela antecipada, que o processo está correndo ainda, essa tutela vai ser revogada. Então, a partir de 23 de fevereiro, você deve, se você está na área de risco, você deve, vou escrever bem grande aqui, deve se afastar. Isso é o que está falando aqui, deve se afastar. Agora, existe também uma informação que pode causar alguma dúvida. Qual é essa informação? Que quem trabalha em risco pela questão, quem se aposentou pela periclosidade, não há necessidade. Por quê? Qual é a lógica? Então, a primeira lógica é o seguinte, o primeiro pontinho que tem é o seguinte, o INSS, o INSS lá em 28 de abril de 95, lá quando saiu a lei, a lei número 9.032 de 95, ele só considera, para efeitos de aposentadoria em especial, a insalubridade. Então, o INSS aqui, ele só disse o seguinte, só insalubridade. Só insalubridade. Ok. Então, periclosidade não é a insalubridade. Então, o INSS não considera a periclosidade lá desde 28 anos. Por isso que o vigilante, por isso que o eletricitário, por isso que todos aqueles trabalhadores que estão expostos a risca, a sua integridade física na sua jornada de trabalho, eles têm o seu benefício negado pelo INSS. Aí, para afirmar ainda um pouco mais, com a reforma, com a reforma, com a reforma em 12 de 11 de 2019, foi firmado lá na Constituição, eles conseguiram fazer a mudança na Constituição e realmente ficou novamente só a insalubridade. Muito bem, só a insalubridade. Então, por esse motivo, hoje, hoje lá no INSS, hoje, se eu fazer o pedido, o eletricitário chegar lá e fazer o pedido, vai ser negado. O vigilante chegar lá e fazer o pedido, vai ser negado. O frentíssimo, pós-conocitivo, fazer o pedido, vai ser negado. Por quê? O risco à integridade física, que é a questão da periclosidade, não é aceito. Só é reconhecido lá a insalubridade. A insalubridade. Legal. Então, com base nisso, então, quem trabalha, quem trabalharia em risco, quem trabalha, quem se aposentou e se aposentou foi por ordem judicial, então, foi por ordem judicial, foi porque fez um processo e acabou ganhando, então, não precisaria se afastar. Trabalhador exposto à área de risco não precisa se afastar por causa do tema 709. É um engano, é um risco muito grande. Por quê? Vem comigo que eu vou te explicar. É um risco muito grande. Por quê? Primeiro, porque quando o INSS negava aqui pela lei 9.032, lá na Constituição Federal, havia a previsão de risco à integridade física. Então, por isso mesmo que muitos ganharam com o processo na justiça. Por quê? Porque o juiz se baseava lá na Constituição Federal e também lá na lei 8.213. 8.213. Então, a justiça não considerava. Agora não. Agora eles alteraram na Constituição. Então, modificou a parada. Só que o detalhe é o seguinte. A reforma da providência, ela vai ser regulamentada pelo projeto de lei cumprimentar 245, que está em discussão. e no projeto de lei cumprimentar 245, foi integrado, foi reconhecido a perigosidade. Foi reconhecida a perigosidade para o vigilante, para o eletricitário, para aquele que trabalha manuseando explosivos ou armamento, munições, e também para o eletricitário. e também para aquele que trabalha cuidando do patrimônio dos órgãos públicos. Então, veja bem, se não se afastar e não tomar nenhuma atitude em relação ao tema 709, muito provavelmente vai dar um choque. Por quê? Porque o INSS vai exatamente alegar que, mesmo por ódio judicial, a aposentadoria que ele está pagando é especial. E antes, o INSS não considerava, mas estava lá na Constituição. E depois, agora, da reforma, o projeto de lei cumprimentar vai regulamentar a perigosidade e esse reconhecimento vai retroagir à data de 12 de 11 de 2019. Ou seja, é muito alto o risco de você permanecer trabalhando com base nesse argumento, porque, com certeza, isso vai gerar um problema. O INSS vai poder, depois de 23 de fevereiro de 2021, cobrar os valores recebidos de forma indevida e isso está bastante claro no processo que decidiu o tema 719, depois de 23 de fevereiro de 2021, tem a possibilidade de devolver o valor, porque deveria se afastar. Então, agora, você deve estar se perguntando, nossa, o que eu devo fazer? Existe solução, existe solução, é exatamente você comunicar ao INSS que existe, que você não precisa se afastar, porque, a partir, a partir de determinado momento, que foi a partir que você se aposentou para a frente, houve uma descaracterização da aposentadoria especial na atividade que você realiza por Ns questões, por Ns motivos, tá? Você quer saber mais a respeito disso? Vou pedir que você se, use o link daqui abaixo na descrição aqui e use o atendimento digital para falar comigo, para enviar a sua dúvida ali, para enviar o seu caso, que a gente vai poder te esclarecer melhor de qual é o caminho, o que pode ser feito, que você pode fazer lá no INSS para continuar trabalhando, não precisar se afastar e melhor ainda, não correr risco de lá na frente ter que devolver o valor supostamente recebido de forma inevida. Legal? Muito bem, se você gostou desse tema, então peço que você deixe um like e peço que você deixe o seu comentário abaixo, né? Deixe a sua dúvida aqui que a gente vai poder ter respondido também. Peço que você pense agora naquele seu colega de trabalho que está aqui aflito por causa do tema 709 e passe essa informação para ele, tá? Deixe ele mais esclarecido. Seja um ser da luz que ajuda as pessoas levando informação, levando conhecimento. Ok? Seja previdente como sempre e o quê? Age como nunca em prol da sua aposentadoria. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.